Primeira de todas, use sempre a racionalidade. Galera, a gente tá falando de família, família é mais emoção, é muito gostoso, galera. Eu tô passando por um momento ímpar da minha vida, que é dormir agarradinho com meus filhos. Cara, eu e minha esposa, a gente não dorme agarrado, aqui em Santos é um calor tremendo. Então a gente dá, né, a nossa namorada, e depois cada um vai pro seu lado, a gente não toca nem dedinho com dedinho. E aí vem dois moleques, gêmeos, e os caras se agarram no meu pescoço e me dão um armlock, me dão um mata-leão. Tá maravilhoso. Eu me emociono muito, quase toda noite, graças ao meu bom Deus. Esse é o momento de usar emoção. Porém, na hora que esse menino, ele quebrar, por exemplo, a minha xicrinha, que eu gosto tanto, eu gosto tanto da minha xicrinha, e o Gael vai lá e arremessa como se fosse uma bola de tênis, ele fez isso semana passada, não é bom usar emoção. É o momento de você ter racionalidade e bom senso. Então você precisa saber separar isso. Eu tô contando só uma, tá? Segundo, que o Diego tá aí, né, quebrou minha balança também. Tinha uma balança digital, ligada no aplicativo e tudo, e eu vi que ele adorava subir, adorava subir. Então o dia que eu ouvi um plá, e aí a balança não funcionou mais. Não é bom você usar a emoção nesse momento. Use a emoção nos bons momentos e não nos maus momentos. Então a primeira parte é use a racionalidade. Eu sei que é embaçado. Eu sei que é difícil. Eu sei que às vezes, né, um amigo meu, Marcelo Medina, ele tem uma frase que eu acho que eu campeei. Ele fala assim, se você nunca dá uma voadora nas costas da sua esposa, você não sabe o que é amar. E eu adoro por quê? Porque, cara, tem dia que você fala, você não pensa no divórcio. Tem dia que você pensa no matador de aluguel. Você fala, caraca, será que eu vou me pegar? Mas isso é amar. Porque tem dia que o bagulho sai do cérebro. Você tem que usar a racionalidade, irmão. Você tem que usar a racionalidade, pensar exatamente como é que vai funcionar, e falar, cara, as coisas vão funcionar. E aí